A nova fórmula da gasolina começa a valer a partir desta segunda-feira, dia 3 de agosto. As novas especificações foram definidas pela Agência Nacional do Petróleo em janeiro. Regras novas estipulam uma massa específica mínima e um valor mínimo de octanagem RON, sigla em inglês para Número de Octanas Pesquisa. Na primeira fase das mudanças, que entram em vigor nesta segunda, o valor mínimo de RON será 92. Em janeiro de 2022, o número é levado para 93, mais próximo dos 95 vigentes na maior parte da Europa. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o produto tem um melhor desempenho. Esse combustível vai ter uma nova especificação da Agência Nacional do Petróleo, que prevê uma octanagem maior. Então, a octanagem é a resistência que o combustível tem a entrar espontaneamente em ignição. Isso, caso isso ocorra no motor do veículo, especialmente a gasolina e o etanol, isso pode ter efeitos danosos ao motor e levar a falhas catastróficas. Então, isso tem que ser evitado. E, particularmente, os motores flex, eles se beneficiam de uma octanagem maior, que aparece para o usuário na forma de uma potência um pouco maior. Então, agora foi feita uma reformulação e vai se subir o valor RON também. Isso vai elevar, então, a resistência à detonação. Isso vai se traduzir em veículos que vão ser imediatamente mais econômicos e mais potentes. E a gasolina, além de ter uma octanagem maior, essa nova que vai entrar, ela vai ter uma densidade maior. Ou seja, cada litro de gasolina vai poder gerar mais energia no motor. Então, eu vou precisar de menos litros de gasolina para fazer o mesmo serviço. Isso significa o veículo ficar mais econômico. As distribuidoras terão 60 dias para escoar o estoque dos produtos com formulação antiga e os pontos de venda, 90 dias para comercializar.